E aí pessoal, tudo bem com vocês? Filipe Gamer na área. Estou de volta para trazer mais uma aquisição para o meu Setup Gamer. E para trazer com maior qualidade, eu acabo de adquirir da Tomate, microfone condensador profissional. Condensador unidirecional, excelente reprodução de voz, telegrama voz, tecnologia plug and play, nível máximo de som 120 dB, 80 dB, relação sinal ruído. Então eu vou abrir aqui esse kit. Aqui vem um kit de instrução, como vocês estão vendo. Então vem aqui. Essa basezinha aqui, para quando você falar e não ficar ruído, né? Aqueles... Isso aqui é muito bom, achei legal. Então é esse kit. O que mais vem aqui? Deixa aqui de lado, por enquanto. Aqui vem esse suporte. Para a gente tocar nosso microfone na base. A gente vai poder tirar aqui para vocês. Então vem aí. Essa base. Aqui a gente coloca o nosso microfone. A gente encaixa isso aqui aqui assim. Coloca o suporte na mesa. E aqui a gente coloca o nosso microfone. A gente pega aqui a base. Então vem essa base aqui. Vou fechar aqui ela. Fechar aqui de lado, por enquanto. Aqui vem os cabos USB. E outro cabo aqui USB. E aqui o suporte aqui para o microfone. Aqui o cabo do microfone. Coloca aqui o microfone. E aqui o microfone. Tomate MT3502. Então aqui a gente encaixa aqui. Encaixou. Esse aqui a gente coloca aqui também. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Acho que aqui tem caixa. E aqui a gente encaixa. A gente tem a mesinha do microfone. Tem os efeitos que a gente coloca aqui. Depois eu vou ver direitinho como funciona. Aqui a gente conecta os cabos. Que veio. Está aqui. Então vou tirar a caixa aqui de lado. Vou deixar aqui. Alguns acessórios. Que veio. Então vem a mesinha. Os cabos USB. Adaptador para colocar o microfone. Vem o microfone que eu deixei ativado aqui. Ativado não. Já instalado. Suporte de mesa para o microfone. Então está aqui o microfone condensador profissional da Tomate. Depois eu vou fazer o teste. E direi para vocês se vale a pena ou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de se inscrever em nosso canal. E ativar o sino de notificação. Até breve. Valeu. Fui.